Ah, calma aí, acho que é assim, é, é, foi, 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 foi Fala aí pessoas pra vida de muita beleza, eu tô botando a minha intro já faz um tempo Tô falando pessoas pra vida de muita beleza, né, vou voltar, volta a fita pra fazer a intro normal, bonitinho Fala aí povo bonita, aqui é a Malama0202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais uma gameplay Com certeza mais do que época e dessa vez, aqui a, dessa vez esqueci, eu ia começar isso de novo Eu tô, 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 tô ficando velha, tô ficando gaga, olha aí que coisa bonita Certo, dessa vez aqui com mais um extra play aqui pra vocês, que é aqui, Hunger Games, Hunger Games Vocês pediram, a gente traz, me deu até uma vontade de jogar, então, só que eu tava na vibe, no pique louco Da baracabaca, eu resolvi, resolvi, tô trazendo aqui um Hunger Games pra vocês, olha que Boniteza, e não, não vai ser desafio dos inscritos, porém vai ser um Hunger Games Mas eu gosto de fazer assim, de jogar assim, adotamente Faz tempo que eu não jogo Hunger Games, então eu vou morrer pra cacete, tenho certeza Então, mas eu quero pegar aqui um kit, vou de Hermit Eu vou de Hermit, é, vou, da Barra Spaw Faz tempo que eu não jogo isso aqui, que eu não sabia nem que tinha mais esse negocinho aqui do lado Faz tempo, eu não sabia Apóboras Certo, então galera, vou jogar de Hermit pra ter que spawnar num pântano Pra ter muito, mas muito, muito, muito cogumelo Porque eu gosto de cogumelos, é uma pessoa gulosa em relação a cogumelos Porque cogumelos são bons, porque cogumelos dão vida e cogumelos é uma coisa bacana Certo, então, assim que a parecida começar, estaremos de volta aqui gritando em seus ouvidos Para seu delicioso prazer Ou não Ou para... para coisa, assim, louca, né? Mas é a vida Gostaria de dizer nesse momento que estão confabulando para matar a minha pessoa no chat Olha ali, olha ali Partiu matar a minha... Amigo Amigo, coleguinha Coleguinha, não é difícil me matar Eu sou ruim pra cacete Eu não sei porque as pessoas se vão... Cadê? Gente, eu era Hermit Eu fui de Hermit Eu tô na vila! Tem uma vila, tem uma vila aqui Oxi, achei que tinha começado, não começou nada Oxi, tô ficando louca Tô ficando louca Né? Voltando ao assunto Não é difícil me matar, cara Não se vão glorir por isso Eu sou ruim pra cacete, coleguinha Pelo amor de Deus Se você matasse, sei lá O Rino Rancheiro Matasse um Luguin Tudo bem Mas você tá matando a Malena A Malena é o ser que não sabia de defender e bater ao mesmo tempo Tá? Só pra deixar bem claro também, né? Então... Partiu pra quando começa, meu irmão Vai, por favor, começa aí Começou, 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 começou Tô presa, tô presa Não, mano! Puta falta de sacanagem isso aqui, mano Puta falta de sacanagem isso aqui Eu tô presa nessa merda, senhor Me ajuda aqui Alguém me ajuda, por favor Me salve Me salva Me salva Preciso de cogumelo Cadê? Cadê o pântano? Tá aqui, tá aqui Consegui, consegui Tô livre, tô livre Tô livre Cogumelo, 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 cogumelo Caramba, não vou conseguir pegar nada, velho Vou pegar esse daqui com esconderbinho Ninguém viu, ó Ó que bonito Ó, cogumelo Como diz o ovo, cogumelo fedido Cogumelo fedido Vamos pegar aqui o cogumelo Eu vou lá pro outro lado Ó, tem ninguém ali Corre, Valena Tá difícil Eu não consigo nem correr mais Eu não sei nem mais Como é que joga isso aqui, senhor Meu Deus Eu vou pra cá Já que tá todo mundo indo pra lá Eu vou pra cá Cadê? Cogumelo ali, ó Aqui tem bastante, aqui tem bastante Não pegue meu cogumelo Dá licença Sai, mano Sai, mano Eu cheguei primeiro Eu olhei primeiro Bagulho louco aqui Meu Deus Preciso pegar o cogumelo Calma Veio bastante gente de Hermit, senhor Como é? Como assim? Como assim? Pega, pega, pega 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 Já peguei Um minuto, um minuto Eu quero só mais alguns Só mais alguns, só mais alguns Pra eu ficar satisfeita Pra eu não ter que morrer assim tão fácil também Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Acho que agora dá Acho que agora dá Vai, por favor Olha, o Crafty não tá mais bugado Faz tempo que eu jogo Que o Crafty não tá mais bugado Amei, amei Aqui, tive um filho agora nesse momento Dá licença, dá licença Coleguinha, você vai me proteger? Tem um menino no chat falando que vai me proteger É você? Ele tá abaixando dizendo que é time Não vou matar ele não, então Calma, colega Calma, calma, calma Que eu tô aqui na veracidade louca Tô correndo aqui loucamente Eu acho que ele vai fazer um Ele é amigo Você é amigo, você é amigo mesmo Você é amigo mesmo Você é amigo mesmo Posso confiar em você Então calma Então calma que é nóis Pera aí Você tá usando a Crafty? Eu vou quebrar, cara Ai, desculpa Não pega Não quero também Não quero, toma Toma, eu vou subir já, carinha Eu vou subir já Eu não lembro nem Nossa, eu não lembro mais fazer essas coisas Cadê, cadê Tô ouvindo, tô ouvindo barulho Tô ouvindo barulho Tô ouvindo barulho Vai cair, vai cair o mano aqui Vai cair o maluco daqui Vai cair o maluco daqui Aperta o shift, cara Aperta o shift, pelo amor de Deus Eu vou dar a volta Ah tá Que eu fico aí, meu filho Eu não vou ficar esperando a morte, não Eu vou ficar esperando a morte, não Eu vou Eu sou a morte Eu sou a morte Vem, carinha Vem, 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 vem Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Me protege, me protege, me protege, me protege Me protege Eu não consigo correr Eu não consigo correr Eu não consigo correr Você matou? Eu vou matar Eu vou matar Eu vou matar Vai, vem Eu vou ser Eu vou ser Vem cá, cara Você não é a zica da balada? Você não ia me matar? Você que não era maluco e ia assassinar a minha vida? Vem aqui se você olha Para de correr Para de correr Para de correr Para, para Cagão Ai, você não tem pra onde correr mais Você não tem pra onde correr mais Você não tem mais pra onde correr Eu devia ter ido pela paralela Devia ter pegado ele Mano, para de correr Para de correr Para de correr Tá encurralado Perdeu, Playboy Perdeu, Playboy Perdeu, 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 Perdeu Perdeu Nossa, faz muito tempo que eu não jogo isso Eu fico até animada Fico até animada, cara Calma Calma, 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 calma Preciso comer aqui, ó Uh, uh, sopa louca Sopa louca Aqui Ah, olha, até que lembre Como eu jogo isso aqui Vamos lá, carinha Vamos que é nóis Partiu Meu Deus, meu Deus Muita emoção, muita emoção agora Muita emoção, muita emoção Olha, eu tô aqui Eu ainda lembro como é que tomar sopa Como é que corre Essas coisas, ó Então, aqui Aqui, ser amigo Ser amigo Ser amigo Você é amigo Você é hostil Você acha que você só está fugindo Você não fez que era amigo Se você está fugindo É porque você não é amigo Né? Ser amigo Nossa, você jogou, coitado Deixei ele embora também Não quero mais matar o menino, não Tadinho Tá, então calma Uh, Soul Games Tá apontando pra cá Pra cá, carinha Vou voltar Aqui, 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 aqui Aqui Nossa, me bateu no ar Me bateu no ar Me bateu no ar Me bateu no ar Ele tá com posição de straight Matei Ah, meu Deus Meu Deus Como é bom essa vida louca Caramba, velho Eu matei o maluco Que tava com posição de straight Eu tô tão competente assim, cara Eu tô tão competente assim Ou eu tô com sorte mesmo Na minha face Isso tudo é sorte, cara? Não sei, não Deixa eu jogar Quero isso aqui fora Não quero isso Não quero isso Vambora Vambora, mano Vambora que é nóis Aqui, ó Aqui, ó Play Pega PBR Pega PBR Vamos ver, cara Vamos ver Uma coisa que eu odeio Na parte do Hunger Games É de correr atrás do cara Que você fica sem ter muito o que falar Aí você fica Vai, vamos ver Vai, vamos ver Tão correndo Olha a flor Passei no meio das árvores Passei no meio das árvores Passei no correndo Olha lá Passou, passou Pera, pera Pera, pera Tá voltando pra outro Então, dane-se, dane-se, dane-se Dane-se, dane-se O importante é não parar Se parar, parou Se parar, o Bold não anda Então, vamos lá Eu tô andando aqui com o meu inscrito bonito Eu não vi nem qual é o nome do inscrito O inscrito, um beijo pra você Na sua nádega Tem um pântano aqui É o pântano onde a gente estava? Cadê? Passamos do cara também? Aqui Aqui, aqui, aqui Aqui tem cogumelo Pega cogumelo Pega cogumelo Pega cogumelo Tem cogumelo Tem que sempre ter Sempre tem que ter cogumelo, cara Aqui Aqui Aqui, 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 aqui Vem cá Não foge não Ah, mano Eu não lembrava Mano, eu nunca fui tão boa assim, velho Que merda é essa? Ser amigo Ser amigo Então eu não vou te bater Então relaxa Se você é amiguinho Se você não é hostil A gente não se bate A gente não troca Esse tipo de carícias, né? Então, partiu pro próximo Sem perder tempo Olha quanto potinho A gente aqui Rolou uma treta louca, hein? Eu vou pegar essas maçã Porque maçã é bom Pra ficar comendo, né? Aliás, o que eu vou fazer Com a maçã? Limpar a bunda Que não é Né? Mas tudo bem Aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Amiga Ai, amiga Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Desculpa que o colega Desculpa, desculpa Dá um abraço Um abraço aqui Você que é minha zumbi Eu sei pelo que você passou Difícil sua vida Difícil Eu sei que não é fácil Nascer assim, mas tudo bem, né Papai do céu te ama do mesmo jeito Então vamos continuar aqui partindo loucamente Em busca da próxima vítima Algo me diz que ela está na ravina Eu tenho certeza que ela está na ravina Alguém tem água aí pra descer? Alguém estomper Ele tá com o peitoral já, véi Cuidado, carinha, não tem bloco aí embaixo Cuidado, carinha Cuidado, 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 gente Pelo amor de Deus, vocês são muito coisas loucas Eu vou quebrar e já vou tomar Eu vou quebrar e já vou tomar Tomei, tomei Nem senti a dor Vocês mataram, maluco, véi Mataram, olha só, vocês são muito competentes Peguei, peguei mesmo na cara dura Você é amigo? Você é amigo? Diz que é amigo Olha só, eu peguei o peitoral pra mim Vou dar o ferro pra ela porque eu não quero espada Ouvi dano Oh meu Deus Não bate neles, não bate neles, todo mundo aqui é amigo Todo mundo aqui é amigo Vamos subir então, galera, vamos subir aqui Porque perder tempo Pra ficar parado não dá Bora lá, senão o bonde não é Vamos ver quem vai ganhar a corrida do inscrito subidouro Olha lá, tá vindo o Brasil Tá vindo o Jorge Foto Lilo Olha o Jorge Foto Lilo O Jorge Foto Lilo O Jorge Foto Lilo O Jorge Foto Lilo O que é você? O que é você? Você é amigo, cara? Você tá olhando aí assim por quê? Você é amigo? Ah, demorou Você é barbária E amigo, eu não vou te matar Relaxa o que é nóis Relaxa o que é nóis Mano, montei um bonde marota aqui, véi Vamos o que é nóis Vamos, vamos, vamos Montei o bonde O bonde tá formado Porque não olha pro lado O que tá passando não é o bonde Porque se ficar de causada Tá ligado? O negócio, o bagulho fica louco, né? Então vamos dar a volta aqui Por que eu botei essa aqui? Pra gastar na mão Vamos lá, vamos lá Não pode perder Ixi, tá pra cá agora Tá no Jorge Cadê o Jorge? Fugiu Jorge fugiu Jorge, que feio Você foi embora Pra poder depois matar nós no Fist Né, Jorge? Você acha isso bonito, cara? Finalmente deixou de apontar pro Jorge Jorge que foi embora Nos abandonou E está apontando agora pra outro cara E a gente vai seguir em direção a esse deserto Essa coisa meio Saara Pra ver se a gente encontra o carinho ou não, né? Porque vocês tá ligado como que é a vida? Que a vida é assim A vida é legal A vida é da hora A vida é uma beleza que só é ela Forcefield Forcefield Cuidado, cara Cuidado, cuidado Deixa eu abrir aqui minhas coordenadas Pra ficar de olho no Forcefield Ele tá pra cá Ele tá na vila Tem uma vila ali? Puxa, eu não vou pra lá não Senão eu vou morrer Eu vou morrer Perder a vida Não, tá pra cá Putz, tem uma vila ali Um ferreiro logo ali na frente Só que o ruim é que tem o Forcefield Isso não é legal Isso é Forcefield Tem ninguém aqui, cara Apontando novamente Tá apontando pra quem? Junta aí, mano Junta aí Junta aí vocês Pronto Tá apontando pro Rososica Aqui! Achamos! 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 Para de correr Para de correr Não corre Não seja desses Não seja desses Não seja desses Ele não viu nem nós Ele não viu nem nós O bagulho aqui é louco e frenético Ele nem viu nós Nem viu nós Nem viu nós Nem viu nós Boa! Meu Deus! Fui eu que matei Fui eu que matei Que lindo Tem o peitoral Esqueci desse detalhe Pô, a mina aqui Distribuindo a cenoura, véi Olha essa mina Distribuindo a cenoura Ai, caramba Adoro a vida Deixa eu comer aqui Vamos comer aqui dois P Bacana, bacana Tô mandando bem, cara Quem diria que eu ia ser dessas Então, o Jorge fugiu O Jorge foi embora Ele veio Se salvou da morte E foi embora Tá apontando pra outro cara Vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sem perder tempo Sem perder tempo Porque esse tempo bom te para Vamos, 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 vamos Olha, eu tomei dano Apanhei Apanhei da areia Tomei um tapa da areia na boca Laila Vem daquela lua que brilha no céu Você me pediu a buscar sapatita Laila Vem cá, junta aí todo mundo Tá apontando no Jorge ainda O Jorge fugiu de nós Eu acho que a gente Aqui, ó Duda Duda, Duda Tá apontando pra Duda Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Aqui, aqui Quem vai ser o corajoso? Quem vai ser o corajoso? Estão subindo, hein Aqui, olha aqui Saiu na treta com o Jorge Jorge, filha da mãe Jorge, filha da mãe Jorge, filha da mãe Todo mundo aqui é amigo Todo mundo aqui é É É Amigo Tá no Jorge Cadê o Jorge? O Jorge fugiu Jorge fugiu Jorge Que beijo Ai, Jorge, filha da mãe Cadê? Ai, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou perder a vida Vou perder a vida, senhor Cadê? 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 Vou morrer Vou morrer Vou morrer Morri bravamente Filha da mãe, Jorge Jorge Jorge, foi você, Jorge Jorge, foi você Foi você, Jorge Que fez isso Você que chegou Que foi amigo Poupando sua vida Na ravina, cara Pra depois você voltar E se jogar contra nós, Jorge Jorge, isso não foi legal Jorge Isso não foi bacana Não aprovo isso Tá bom? Bolada Like nessa bagaça aí Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma